Oi pessoal, aqui é o Fabiano e eu vou ensinar a vocês como criar esta classe .2D em Java, tá legal? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, mostrando que ela tem, olha só, dois atributos, um é o X e o outro é o Y e os dois são inteiros, tá bom? Por enquanto eu vou criar só a classe com os atributos e depois eu crio os métodos, beleza? Então vamos lá, eu vou utilizar o Eclipse para poder criar o projeto, vou criar um projeto em Java, vou chamar ele de .2D, duas dimensões, né? E usar também o Sublime Text para criar as classes, tá legal? Eu vou utilizar o Sublime para poder ficar mais fácil vocês visualizarem o código, tá joia? Então vamos lá, vou abrir o Sublime aqui, vou fechar tudo isso aqui, a gente não vai precisar, depois eu mostro, depois eu salvo isso aqui. Então vamos criar um novo arquivo e vamos salvar ele lá dentro do workspace da Eclipse, tá? Então cada computador aí tem uma localização diferente, o meu tá dentro dos usuários, é Fabiano, workspace, .2D e SLC, tá joia? Eu vou salvar isso daqui com .2D, beleza, opa, faltou .java, né? Bom, vamos criar a classe que vem porque eu estou usando o Sublime para poder deixar mais nítido aí para vocês, public class.2D, tá certo? E vamos criar os dois atributos, como eles têm esse sinal de menos aqui, tá vendo? Ele é um atributo do tipo private, né? A visibilidade dele é private privada, private int, x, e a gente tem private int, y, beleza, salvei. E por enquanto, é isso pessoal, criamos uma classe bem simples, por exemplo, é por enquanto, utilizando apenas dois atributos, o x e o int. 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 O x e o int.